Tô rap, eu não sei fazer internet, bico, cassete e escarro Atrás do meu ponto, eu não cito, eu gosto de sacrifício Eu jogo é sujo e eu não me encaixo, sou problema de modão De carnaval a carnaval, convidação, eu sou leão Eu me mando o seu gritar, problema com escola, eu tenho o que Não grita, não acredita, eu sou filho limita No bem de vocês, ele eu mais espero De que fala, gira de nada, de alerta Esse não é mais seu, subiu, entre o pé no seu rádio, tomei Cê nem viu, mas é isso ou aquilo Cê não dizia, seu filho quer ser preto Pironia, polo, você é tudo pra trás, igual o que cê diz Eu senti o dedo da bavada, tenta ser feliz Cê pra carnaval te fez tão boa, sim Eu percebi o que cê faz, o que cê faz com mim Eu recebi seu tiquinho, é que dizia, que dizia Nação aberta, pare de madeirite De remolho, eu tô morrendo, tô vivo Desde aqui você não, cê não passa quanto uma vermelha